Olá, lindezas! Começando mais um vídeo aqui no canal com essa menininha. Gente, olha essa energia. Era pra ela estar tirando a soneca dela, né, filha? Tá meio escuro aqui, porque a luz do quarto tá apagada, mas a câmera dá uma clareadinha, né? Aí eu tô o dia todo tentando fazer ela dormir. Hoje ela só dormiu 20 minutos e ela tira aí umas duas sonecas de uma hora, mais uma de 20 minutos, né? No caso são três sonecas, mas hoje tá difícil. E quando ela não tira as sonecas, aqui ela não tá reclamando não, mas ela fica reclamando o tempo todo. Se senta, chora, fica chorosa, sabe? Se pega no colo e fica chorosa. Aí eu dei mamar pra ela aqui deitada, pra ver se ela dormia, não dormiu. Já aninei, dormiu, deitei no carrinho e acordou. Né, filha? Eu tô com toda a energia. E hoje essa menininha já tá fazendo seis meses, gente. Meia idade aí, ó. Metade é o aniversário, né, filha? Nem o aniversário que você tá fazendo hoje, né? Não é? Não é, meu amor? Ai, gente, tá passando muito rápido. Tem um monte de roupa aqui atrás, ó, que eu preciso guardar. Tá passando muito rápido, né, filha? Tá passando muito rápido. É um desafio, não é fácil, mas passa muito rápido ao mesmo tempo. Né? Né, bebê? Coisa linda. Aí eu vou gravar pra vocês um pouquinho. É, já são, deixa eu ver... 4h40 da tarde agora. Comecei a gravar agora porque eu estava editando vídeo pra colocar no canal. Fazendo outras coisas por aqui. Já pendurei roupas da Clarice, colhi do varal. Essas roupas aqui, ó, da gente pra guardar. E é isso, gente. Vamos gravar aí um pouquinho pra vocês. Mas antes de continuar, fala aí. Fala aí, filha. Deixa o gostei. Se inscreva no canal se é a sua primeira vez por aqui. Vai ser um prazer ter você aqui. E siga a mamãe lá no Instagram. E eu também, lindezas. Porque eu também tenho Instagram, né? Gente, vou deixar o Instagram aqui. Se vocês quiserem lá seguir, ficar um pouquinho mais pertinho da gente. E vamos lá pra esse vlog. Caramba, gente. O Eliton chegou e tá tentando dar vai na Clarice. Tá me dando a cancela. Olha, não quer ficar direito não, ó. Só fica virada. Gente, uma vez. Já tá batendo o pé na água. Olha aqui. Olha, sabe, filha? Pra lavar a cabeça, filha. Vira pra cá. Chegou os seis meses. Assim, filha. Assim. Isso. Fica assim. Olha, já tá virando de novo. Ai, meu Deus. Caramba, começou a dar cancela. Ó. Fica na posição, filha. Se não, é se não. Ó, ela quer virar pro outro lado, gente. Tem que virar. Daqui a pouco tá querendo nadar. Minha, não. Tá querendo nadar daqui a pouco, né? Gente, a minha mãe encomendou. Ela me falou, né? Que encomendou um bolinho pra Clarice de mês-versário de seis meses, né? Vocês sabem que a gente não tá fazendo mês-versário. Só foto mesmo, né? A gente arruma a Clarice, bate aquela fotinha. Posto lá no Instagram. E aí, ela foi e falou pra mim. Ah, Estela, mandei fazer um bolinho aqui pra Clarice. Um bolinho simples, sabe? Amor, olha aqui, irmão. Peraí. Olha aqui de novo. O quê? O quê? O quê? O quê? Vai vir. Vou pegar a garota pra agora. De barriga pra baixo. Ela virou, irmão. Virou, ó. Ela que virou. Ela tá, igual ela virou no chão, ela tá virando na banheira. E tá virando no trocador também, né? Meu mais, meu mais, meu mais. Você é vinheta de barriga. E aí, ela pegou e falou que fez um bolinho. Aí, ela vai vir trazer o bolinho daqui a pouco. Aí, o Elio tá dando bem na Clarice. Vamos colocar o bodizinho, a meia calça com vestidinho. Lindo vestidinho, eu vou mostrar pra vocês. É, pra poder bater fotinha. Poder bater fotinha aí do meu adversário. Minha mãe falou que era um bolinho só pra bater fotinha, sabe? Bem pequenininho, então... Não tem nem como chamar todo mundo, assim, pra fazer o meu adversário. Todo mundo, assim, da nossa família, né? Porque não dá o bolinho. Mas aí, eu já vou preparar a janta aqui. Aproveitar a Clarice, tá com a Clarice, ó. Vou fazer uma sopinha de lentilha. Gente, eu tenho quase certeza que eu nunca fiz. Mas é o que eu tenho aqui em casa. Que eu comprei pra introdução alimentar da Clarice. E aí, eu vou usar ela. Já tinha aqui, eu ia fazer mesmo. Então, eu vou usar essa lentilha. E vamos ver se vai dar certo, né? Tomara que dê. Eu espero que esteja dando pra vocês verem. Eu vou fazer como eu faço. Mais ou menos a de ervilha, sabe? Colocar aqui azeite. Vou colocar alho. Eu já gosto de colocar o sal na hora que eu frito o alho. Depois eu acerto, sabe? Eu não coloco muito ou não. Eu coloco uma quantidade pra o alho não ficar embolando na hora que vai fritando. Começou a dourar o alho. Vou colocar a cebola. Gente, eu não vou colocar a linguiça aqui. Eu poderia fritar a linguiça aqui com o próprio óleo da linguiça, né? Fritar o alho, fritar a cebola. Mas eu vou fazer sem a linguiça. Vou fritar a linguiça separada. E depois eu venho e misturo a linguiça. Por quê? Porque eu vou fazer um pouquinho separado sem linguiça, tá? Porque eu não vou comer com a linguiça. Eu vou comer sem. Então, vou fazer dessa forma. Mas poderia, assim, já começar com a linguiça, com o bacon, né? Pra mim ficar top. Prontinho. A cebola já reduziu. Aí eu vou colocar... Oi, meu amor! Vou colocar um pouquinho de salsa desidratada. Que é o que eu tenho. Eu não tenho fresca, né? Vou colocar um pouquinho de colorau também. Pra dar uma corzinha. E aí, gente, o temperinho é só a forma que vocês gostarem, né? Pimenta, essas coisas, né? E eu vou colocar só esses mesmo. Pode pôr caldo de quinoa também, se você gosta, tá? Porque eu não tenho o hábito de usar caldo de quinoa, não. Eu gosto de usar esses temperinhos naturais mesmo. Agora eu vou colocar os legumes, ó. Piquei uma batata. Vou colocar aqui uma batata e uma cenoura. Vou colocar a ervilha, que eu deixei de molho, tá? Deixei aí algumas horas de molho. Não foram as 12 horas, né? Necessárias pra tirar aqueles compostos lá que deu gases, né? Mas deixei aí sim, ó. Tem umas 6 horas, né? Foi o que é o primeiro. E agora eu vou acrescentar a água pra cobrir. Essa minha panela aqui, a água não evapora, né? Na panela de pressão normal, evapora. Então, tem que pensar nisso. Na hora que for porar, vou colocar um sal aqui. Já pra pegar nos legumes, né? Na lentilha. E também, vou colocar aqui na pressão. Vou deixar aqui 12 minutos pra eu ver, porque essa panela é bem rápida. Ó, e com a coisinha, a lentilha, aqui nessa frigideira eu coloquei a linguiça cortada assim, ó. É uma linguiça fininha, tipo calabresa. Gente, já tá saindo óleo, ó. Não coloquei óleo nenhum, né? Só que é o óleo da própria linguiça. E vou deixá-la bem fritinha aqui, pra poder misturar ali na sopa. Olha, a linguiça já tá fritinha. E aqui tem... E aqui tem o arroz que eu acabei de fazer. Vou colocar uma tampa nele. Já tá pegando pressão ali. E eu vou ver se eu consigo tomar um banho, né? Vamos ver com um zoom aqui na minha casa, gente. Vamos ver se eu consigo tomar um banhozinho. Olha, gente, que lindo! Esse bolinho! Seis meses da princesa. Olha a roupa da princesa. Olha a roupa da princesa. Beija! Tô de frutinha, porque amanhã eu vou começar a comer, gente. Ai, eu vou pegar essa roupa de frutinha. E a mãe trouxe o bolo, né, mãe? É. Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Muita felicidade Muitos anos de vida Festa! Acabou a festa Agora vamos tirar esse vestido Vamos tirar esse vestido Que agora é hora de neném dormir Neném tem jogado Tá com solinho Tá com solinho Tchau, Felice Tchau pra filmagem Tá É tchau mesmo que eu vou envergar Gente, ontem eu esqueci De terminar o vlog E hoje a Clarice vai começar A comer, né filha Vai começar a introdução alimentar Ou se ela vai comer a gente não sabe Mas vai começar hoje Neném, meu amor Ela tava ali no bercinho dela A mamãe colocou ela aqui e deu mamar Mamar da manhã E agora ela vai começar A comer, vai comer a frutinha agora E eu vou começar A gravar outro vídeo pra vocês Então se você quiser ver como que foi Acompanha aí os próximos capítulos Dessa minissérie Família Né filha Moça, você tá acordada e você tá dormindo Hum, tô dormindo Só não, mano Falando só não Meu Deus Então é isso, gente Isso aqui é muita intimidade Tem a gente Falar com vocês com essa cara de sono da gente A Clarice com toda a energia Tchau, gente Obrigada por terem assistido o vídeo até aqui Eu esqueci o final do meu vídeo Mil beijos Deus abençoe muito vocês Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau